A Mãe Você parece sorrir Você me piste o olho Você me manda um beijo Parece estar mesmo aqui Mas eu só num apartamento Me escrevendo Memórias do velho Com o cantor Nas asas do tempo Vertigem do momento Vou de coração Meu amor O mistério E um sorriso Vão revelar As histórias Que um belo dia Contará O nosso momento Nesse apartamento Vou de coração Meu amor Vou de coração O meu amor O meu amor O meu amor É um sorriso O meu amor Vou de coração O meu amor É um sorriso Nas ondas do tempo Vertigem do momento Vou de coração Meu amor Vou de coração Meu amor E amor De coração Meu amor Vou de coração 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 Vou de coração